Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram da Escola de Música Vila Lobos. Feliz 2021. Espero que vocês todos estejam ouvindo bem, estejam bem. Meu nome é Pedro Soares, eu sou assessor de comunicação da Vila Lobos. Estou aqui abrindo esse espaço do Instagram da Vila Lobos para a gente conversar sobre o Fest Vila, para a gente bater um papo com participantes do Fest Vila, que é o Festival da Canção da Escola de Música Vila Lobos. Agradecendo ao pessoal que está chegando aí. Esse é um espaço para vocês conhecerem compositores novos, músicos novos, pessoal que participou do Fest Vila, que é um grande momento para a Vila Lobos. Antes, eu gostaria de dar um recado para o pessoal que é aluno da Vila Lobos, principalmente para quem é aluno do curso básico. Tem um comunicado da direção para vocês, para os alunos da Vila Lobos. Está no nosso site, está nas nossas redes sociais, fixado ali no topo. No nosso site, www.vilacom2l-lombos.rj.gov.br Verifiquem, acessem e qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente, seja mandando um e-mail para o contato.emvl.com Vocês podem também ligar para a Secretaria da Escola, que está funcionando remotamente, por telefone, de segunda a quinta, de 10 às 3 horas da tarde, beleza? Então, qualquer pendência, dúvida de renovação de matrícula, dúvida de nota, calendário, pode dar uma ligada para o número da Secretaria, que a gente vai atender vocês. E, rapidinho, eu quero fazer um convite, antes de chamar o nosso convidado, para sábado agora, vai ter às 7 horas, dessa vez no nosso canal do YouTube, vai ter um recital de canto popular e canto lírico da professora Isabela Vieira, dos alunos de canto da professora Isabela Vieira. Para vocês conferirem, é só vocês procurarem nosso canal do YouTube, inscrever lá no nosso canal, botar o sininho para vocês sempre lembrarem, serem notificados no e-mail de vocês, tá? Sábado, às 7 horas, no nosso canal do YouTube. Agora sim, agora a gente fala do Fest Vila, para quem não sabe, o Fest Vila Festival da Canção da Escola de Música Vila Lobos, em que os alunos participam com suas composições autorais em português inéditas. Ano passado, quer dizer, ano retrasado, 2019, a gente teve a nossa 18ª edição. Sim, a gente conferiu. Foi a 18ª edição de um festival que existe desde 1997. E de lá para cá, foram muitos alunos participantes. A gente, em 2020, não realizou por causa da pandemia. Tentamos fazer no formato online, mas achamos que não ficaria legal. Então, para manter esse legado do Fest Vila, estamos aqui abrindo esse espaço para conversar com quem participou, para contar as emoções vividas, a experiência, a importância da prática de conjunto e da apresentação ao público. Se você quiser conferir a diversidade do Fest Vila, novamente, procura o nosso canal do YouTube, que tem muitas edições lá. Tem os CDs que foram gravados de 1999 até 2002, e tem também vídeos das apresentações de 2016 até 2019. E a gente deu uma garimpada ali, achamos um canal não oficial da escola, que também tinha uma apresentação de 2012, da 14ª edição do Fest Vila. Olha que barato. Eu coloquei um trechinho no Instagram da Vila Lobos, vocês podem conferir. E também pode conferir essa final inteira de 2014, de 2012, perdão, a 14ª edição do nosso canal do YouTube, beleza? Vai lá, se inscreve no nosso canal, dá aquela força e ativa o sininho para receber sempre no seu e-mail, né? Bom, vamos lá então falar do nosso convidado de hoje. Eu não sei se ele apareceu aí por enquanto. Ele foi o vencedor do voto popular do Fest Vila 2019, com sua canção chamada Luz. O nome dele é Roberto Miller. Será que o Roberto Miller está aí? Está aí. Vamos chamar ele aqui. Vamos ver se o trabalho, além dessas produções que ele faz, tem um trabalho bem interessante que a gente vai conversar aqui. E mais uma chance legal de a gente ver, olha aí, se ele está entrando. Roberto, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Estava vendo aqui a mini bio que você mandou, né? Além das suas composições, nós também tem uns trabalhos bem interessantes, né? Para o público mais infantil, que a gente vai falar um pouco, né? Sobre isso. E, bom, queria desejar, antes de mais nada, um feliz 2021 para você. Agradeço a participação aqui. Aceitar o convite de participar do nosso papo. E eu queria te perguntar uma coisa, antes de dar a gente entrar nos trabalhos que você faz. Queria te perguntar para você como é que está essa pandemia, como é que está essa vida de compositor nessa pandemia. Se você está participando de projetos à distância, de gravações de música. Como é que está para você isso? Boa noite, Pedro. Eu que agradeço o convite. E feliz ano novo para você também. Queria começar também, até antes da gente falar dessas outras coisas, parabenizar também você e a escola por essa iniciativa de, enfim, produzir mais conteúdo online mesmo. Eu acho que a escola tem muito espaço para crescer com uma presença online maior. Acho que hoje isso é muito importante. Acho que o que você está fazendo aqui é maravilhoso. Então, você perguntou como está a pandemia, essa vida de música. Pois é, né? A música não é minha atividade principal. Eu trabalho com outra coisa. Mas, então, diferente de muitos artistas, eu não dependo de espetáculo nem nada assim. Então, com relação a isso, está tranquilo. Mas, gravei bastante coisa, compus bastante coisa. Hoje em dia, a tecnologia permite, e acho que isso ficou claro para todo mundo, você pode gravar e, enfim, participar de projetos musicais, compondo, gravando, publicando, com pessoas que estão à distância. Acho que isso é super interessante, muito legal. E uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gravei bastante coisa nessa pandemia. coloquei algumas coisas novas no meu canal do YouTube, que está meio que começando. E algumas coisas eu gravei e estão publicadas também no canal do professor Alexandre Magalhães, que é machista e professor da escola. E um grande amigo meu. Grande mestre. E você trabalha com o quê? Você tem a música com hobbies, trabalha com o quê? É, eu sou formado em Direito e trabalho com isso, na Justiça. É uma coisa profundamente enfadonha e nada musical. É, deve ter, com certeza, as suas redes, né, do Direito e a Música, Direitos Autorais. Olha só, deve ter um monte de gente aí interessada nisso, hein? Ah, pode ser. É verdade. É um assunto que está bastante em voga também. É, mas aí a gente vai falar um pouco agora do Sérgio Vila, da sua experiência, de ter participado da edição, né, de 2019. Foi um grande exemplo de uma atividade que a Vila Luz faz, que o professor Alexandre faz muito bem, que é a prática de conjunto. E isso foi muito visto ali na apresentação que você fez, né, que você chamou um conjunto grande ali, né, teve sopro, teve voz, back vocal, teve percussão, teclado. Conta um pouco dessa sua experiência de você, com a sua música Luz, ter sido um iluminado, né, de ter ganhado ali o voto popular, que foi até de uma forma à distância, né, foi até um método diferente de eleição, né? É, a minha, a minha, como eu estava te falando, a música não é minha atividade principal, né? Então, eu tinha, até 2019, essa experiência no Feste Vila, e em outras atividades da escola também, eu não tinha experiência nenhuma com o palco. Para mim, foi completamente novo. Mas foi uma experiência super positiva, maravilhosa, eu realmente gostei muito. Tem que... Eu sou uma pessoa bastante introspectiva, né? Então, eu confesso que eu não tinha vontade de entrar no Feste Vila, porque eu achava que eu não seria capaz de juntar um grupo grande. Mas, enfim, você chama um, e aí o outro chama outro, e o outro chama outro, e a coisa acabou crescendo de tamanho. De uma forma um pouco miraculosa, essas 11 pessoas conseguiram se reunir semanalmente, ou quase semanalmente, para ensaiar. Então, a gente não teve uma disciplina de ensaio bem certinha, né? E foi isso, foi muito bom. Eu confesso que foi um sonho realizado, tocar com uma banda tão grande assim, num palco profissional, e todos eram excelentes músicos, inclusive, eu gostaria de aqui dar nome, dar crédito a todos eles. Vamos lá. Albina Poiares. Albina Poiares no teclado, Alain Mileto na bateria, Fernanda Lemos na voz, a Fernanda Lemos é compositora também, tem um trabalho publicado no Instagram, no Spotify, no YouTube, Guilherme Dantas, o Grande Gui, Johnny Vitório no trompete, Luiz Paulo na percussão, Marcela Sá, cantando também, Matheus Souza na guitarra, Tiago Antônio no Flügelhorn, que é uma variação do trompete, e, embora não tenha participado com a gente da apresentação final, porque não pôde, mas participou das prévias, o Fausto Júnior no baixo, que também é um grande amigo meu e que ajudou muito em formar, em juntar esse pessoal. Maravilha, maravilha. E você também participou de outras canções nessa edição do Fundo Seste Vila, foi da Martela Sá, a canção Esse Mar, Tento do Rico chegou na final, a canção do compositor de Tentos Lados, e também de Saudade do Sertão, da Mara Mônica, e isso daí não só nessa final, o interessante do Feste Vila são essas várias fases, a possibilidade de você participar em outras músicas. É, eu confesso que eu fiquei igual pinto no lixo, com essa possibilidade de tocar instrumentos diferentes, músicas diferentes, com conjuntos diferentes, eu só não toquei mais realmente porque o corpo não permitia, ou o tempo não permitia, tendo que ensaiar para tudo e treinar e tal, mas foram todas experiências muito positivas. Fico feliz, fico triste que a música da Marcela e da Mara Mônica não tenham chegado à final, mas a do Vicente chegou e foi um grande prazer me apresentar com ele lá também, na final. Sim, sim. E falando um pouco dessa prática de conjunto, que você também, não só nessas fases anteriores do Feste Vila você participou, mas eu vejo você muito participando das práticas de conjunto, dessa vivência de tocar com outro, e que, como eu disse antes, a Vila Lobos proporciona isso muito bem. Você já tinha essa vivência musical antes da Vila Lobos? Como é que era a sua relação com a música antes? E como é que foi essa experiência dentro da escola? Eu toco música há muito tempo, eu estudei num colégio no qual havia aula de música, então lá meio que serviu como uma primeira introdução, assim e tal, e aí eu fiz amigos, e eu meio que fiquei tocando com esses mesmos amigos por dez anos. Sempre foi muito bom, mas chega uma hora que mais ou menos perde a graça. Então, entrar na escola de novo, na escola Vila Lobos e descobri que havia essa possibilidade de tocar com muita gente em instrumentos diferentes, de níveis de habilidade diferentes, foi maravilhoso, enriquecedor. Eu sempre recomendo para todos os meus amigos musicais sempre que entrem na escola Vila Lobos, porque eu acho uma experiência realmente maravilhosa e inestimável mesmo, como você falou, tocar em conjunto. é muito divertido, é didático, e eu acho que é da própria essência da música. Dificilmente uma música feita sozinha vai muito longe. Acontece, mas nunca vai muito longe. A troca que acontece em tocar com outra pessoa e o crescimento que isso dá à obra, eu acho que é quase que uma parte fundamental do processo musical. E você é do Rio, você teve essa experiência com bandas em qual lugar antes da Vila Lobos? No Rio mesmo. Eu sou paulista, mas eu moro no Rio desde sempre, eu vim para cá muito pequeno ainda. O colégio onde eu estudei foi o colégio de aplicação da UFRJ, que é um colégio público famoso até pelo viés artístico que ele tem, aula de música, aula de teatro e tal. E foi aqui sempre que eu toquei com amigos e tal. Mas até puxando de novo o assunto para essa coisa da internet e do online, eu acho que talvez eu e esses meus amigos tenhamos pensado que o mercado, que o público estava um pouco saturado no Rio, que você não tem muito mais onde tocar, o que fazer. O público, talvez, dependa um pouco sempre dos seus amigos estarem dispostos a irem te ver. e acho que a internet abriu as portas de uma forma colossal. Você publica coisas para o mundo inteiro e aí o algoritmo procura pessoas de gosto parecido, etc., e publica as suas coisas para aquelas pessoas sem que você dependa de amigos para ter público. ou para começar a construir um público. E você está pensando nesse seu canal do YouTube que você já lançou e eu já conferi um vídeo que você mandou, um cover de The Beatles The For No One, que o rapaz chegou já a 11 mil views. Pois é. Em pouco tempo, em um relativo a pouco tempo. Isso. Você gravou por conta própria, você botou a câmera, botou três takes, gravou baixo, cantou, botou um ukulele para substituir os sopros do sol, que é um música Tô vendo que você conhece The Beatles, hein? Gosto, gosto muito, gosto muito. Mas, então, essa experiência você ficou surpreso com esse número de views? Quando você viu ali a subida de pessoas que viram o vídeo, o que você achou ali? É, claro que fiquei muito feliz. Bom, como você falou, foi uma coisa feita toda por conta própria mesmo. Enfim, isso é outra coisa que a tecnologia permite fazer isso, né? Até quando a gente era mais jovem, quando eu e você, antigamente, quando todos éramos mais jovens, o mercado da música mais bem produzida era muito fechado, né? Você dependia de gravadoras ou, enfim, de muito equipamento em estúdios profissionais para gravar coisas com boa qualidade. hoje em dia, graças aos computadores e celulares e etc., dá realmente para produzir coisas de qualidade profissional em casa mesmo. Como o próprio nome diz, profissional não é fácil, né? Você precisa estudar, enfim, e empreender um trabalho mesmo para produzir uma coisa boa. Mas dá para fazer em casa e dá para publicar online e atingir esse público grande. evidentemente que eu fiquei muito satisfeito com o resultado, teve muitos comentários elogiosos nesse vídeo também e foi muito legal. Me serviu como um grande estímulo para seguir fazendo isso, que é uma ideia que eu já tinha há algum tempo, já estava realmente para começar e tal, muito inspirado também pela, enfim, por ter aprofundado a minha vivência musical no Vila Lobos. Mas, enfim, as dificuldades da vida, os trabalhos, a gente às vezes vai empurrando as coisas. Mas agora eu realmente vou começar a publicar lá com frequência. Já estou até gravando os próximos vídeos. Vou colocar ali o seu canal no nosso grupo lá do Facebook da Vila Lobos, que a gente tem uma quantidade boa de gente lá que acompanha e também pode prestigiar. Você já tem ideias de outras músicas? Vai ser uma homenagem aos clássicos dos Beatles? Ou tem outras aí que vocês já tentam gravar? Eu sou muito fã dos Beatles e muito fã do Paul McCartney também, mais especificamente. Eu esperei. Até tenho baixo lá igual o dele. mas não vou me restringir só a isso, não. A ideia realmente é ir publicando covers de músicas das quais eu gosto, que signifiquem, que têm um significado para mim e intercalando de vez em quando postar uma autoral também. Pedir gentilmente a paciência do público para entre um cover e o outro prestar atenção numa coisa nova. Fazer sempre aquela fórmula das bandas que tocavam vários covers nas apresentações e de repente botavam uma autoral ali para ver se aderia. Exatamente, precisamente isso. Bacana. Mas você se formou no curso básico da Vila Lobos? Você fez baixo? Você fez baixo elétrico? Estudou um instrumento só com o Magalhães? Ou você também fez uma aula de canto? Porque eu sei que você também canta, né? Você cantou na final e esse seu aprimoramento em outros instrumentos foi absorvendo o conhecimento musical que você teve das aulas de harmonia, teoria e aplicou para os outros e você também fez aula de outros instrumentos além do contrabaixo? É. Na Escola de Música Vila Lobos eu realmente só fiz aula de um instrumento baixo, baixo elétrico. Mas, enfim, me vali muito das aulas de teoria que são dadas lá também. Inclusive, você anunciou aí uma apresentação da professora Isabela Vieira, né? Ela me deu aula lá de teoria, não sei se 2 e 3 ou 3 e 4, mas uma grande professora, aprendi muito com ela. Enfim, eu já tinha um pouco de evidência musical antes porque na adolescência eu tinha aprendido um pouco de piano que foi um instrumento que mais me acompanhou assim ao longo da vida. E eu até lembro da minha animação nas aulas de teoria e no comecinho mesmo quando começou eu meio que já sabia o que estava sendo dado, né? Mas eu ficava muito animado para chegar, para quando chegasse na parte que eu não conhecia ainda, que eu estava ansioso por aprender. Enfim, chegou uma hora que esse momento chegou mesmo e me satisfez. A expectativa foi atendida. Quanto ao canto, eu faço aulas de canto com uma professora particular aqui perto de casa que se tornou online depois da pandemia, evidentemente, mas é a professora Carol Vani, que também é uma grande cantora e grande professora. Legal, legal. Legal. É, pessoal, esse, para quem está aparecendo agora, é o Roberto Miller. Roberto Miller, ele foi o vencedor do Festival de 2019 na categoria Voto Popular com a sua canção Luz. Quem quiser conferir a canção do Roberto Miller está lá no nosso canal do YouTube, é só procurar por Festival Roberto Miller Luz que aparece ali. Eu vi até que o Roberto Miller é um cantor, cantor brega dos anos 70. Você sabia desse cantor quando você se lançou enquanto artista? Olha, eu descobri, em algum momento da minha vida eu descobri esse cantor. Não foi recentemente, não, já tem um tempo. É engraçado, a música que eu apresentei no Festival se chama Luz, e esse cantor tem um grande sucesso também chamado Luz Negra que eu não conhecia, mas enfim, é uma coincidência da vida. E eu confesso para você que eu acho que eu não vou usar o nome Roberto Miller no YouTube, no Instagram e tal, acho que eu vou mudar porque, enfim, acho que evitar a confusão, né? as pessoas acham que é fácil essa escolha de um nome artístico, não é fácil não, tem que ser um nome que tenha muito a ver com a sua identidade e tudo mais, não é? Também, e por isso que é muito normal ter essas trocas de nomes no início. É, pois é. Mas você, então, falando um pouco do seu projeto voltado para o público infantil, como é que a sua participação no canal do YouTube é Girafa Laranja. Eu conferi lá também, assim, muito legal. Como é que assistiu esse projeto, como é que a sua participação nele? É, esse, eu acho até que pelo que eu estou vendo aqui mais ou menos embaixo, acho que o próprio Girafa Laranja está aqui assistindo. Legal. Esse projeto, é, esse projeto não nasceu da minha cabeça, assim, nem nada. É de um grande amigo meu, trabalha comigo, chamado Bernardo, Bernardo Andrade, desculpa se eu errei seu sobrenome, Bernardo, mas acho que é isso mesmo. E ele que tinha essa afeição já pela música infantil e já compunha um monte de coisa, ele começou a gravar, gravar algumas dessas músicas e tal, com dois grandes amigos nossos também, dois grandes músicos, o João e a Letícia, o João já é falecido, mas, enfim, na época ajudou ele a gravar essas primeiras canções. e, e aí, enfim, eu conheci ele do trabalho, mas um dia vi que ele tinha postado lá uma música e tal, e falei, nossa, não imaginei que ele trabalhava com isso e tal. E aí, eu confesso que eu não me lembro direito, mas eu acho que eu pedi meio que na cara dura para entrar no projeto. E aí nós, o João e a Letícia moravam em outra cidade, mas eu e Bernardo montamos uma, uma duplinha apresentando as músicas que são todas as composições dele em festas infantis, assim e tal. Era divertidíssimo, muito legal, infelizmente... Ah, então, vocês iam em festa infantis para cantar o repertório do canal? Sim, sim, exatamente, é. Que legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Exatamente, isso é tão divertido quanto soa, é realmente uma experiência muito legal mesmo. Enfim, a gente fez isso diversas vezes, também interrompido por causa da pandemia, por iniciativa do Bernardo, que é uma pessoa maravilhosa, a gente tocou também na Casa Ronald McDonald, que é uma casa de acolhimento para crianças que estão passando por quimioterapia e tal, aí tocamos lá também para as crianças, para as mães. E aí, depois ele aprendeu, é ele que faz, todas as animações de desenhos animados que tem lá foi por ele que fez, salvo um ou dois. Depois ele aprendeu. A gente tem uma travadinha de esperar voltar. Bom, esse é um pessoal, alô, oi, voltou aí? Oi. Eu estou te ouvindo. Legal. É, eu estou vendo aqui um comentário da Ana Gabi, Queiroz, que falou que, na verdade, foi você que se ofereceu para ajudar, né, amigo. É, foi, acho que... O pessoal está aí também, prestigiando a live, um abraço. Um abraço. A Ana é esposa do Bernardo. Como eu disse, foi na cara dura mesmo. Falei aí, posso tocar com você? Enfim, deu certo. Mas como eu dizia, depois, no começo eram só as músicas, assim, mas aí o Bernardo aprendeu a fazer as animações no computador e começou a fazer os desenhos animados e a publicar lá no canal do YouTube. Inclusive, foi até a minha primeira experiência com publicar a música online mesmo, assim, e ver o que acontece, né? Então, tem um vídeo lá, o maior sucesso da Girafa Laranja é uma música chamada Jacaré, que provavelmente já está com um milhão de visualizações. Uau! É, muito legal, né? O público infantil, você tem uma vantagem, ele assiste, a música aí, ele volta para o começo, reassiste, ele assiste dez vezes. Então, as visualizações crescem mais rápido, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é muito recompensador ter esse feedback positivo, seja do público adulto ou infantil. E o que é legal, eu fico percebendo, assim, também, refletindo sobre esse universo da música infantil e até com a sua composição Luz, né? E as músicas do Paul fazendo uma ligação de três pontos, que é a simplicidade, né? Que é quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simplicidade ali, em tudo, né? Na música, melhor, né? Eu acho que é isso que busca o Paul McCartney, eu acho que buscou você na música Luz, que é uma música simples, mas que fica ali aquele refrão, o refrão, ele ajuda, assim, a animar, não é a tua que venceu, e as músicas infantis, que é uma fofura só, né? Como é do... Girafa Laranja. Muito legal. É fácil de achar, tá no Spotify também, tá em todas as plataformas, mas foi muito interessante isso que você falou, porque eu sou um grande advogado e defensor da simplicidade mesmo, na estética, na música e fora dela. Acho que, claro que a complexidade e a sofisticação tem seu valor, mas a gente tem que ser realista também e hoje em dia a gente está num mundo em que é muito difícil conquistar a atenção das pessoas, né? Então, eu acho que se você não for simples o suficiente, você já parte com um prejuízo com relação ao público, com relação ao seu... a pessoa com quem você está conversando, enfim. até teve um jurado e infelizmente não vou... um jurado do Peste Vida. Infelizmente não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele é professor de canto, acho que de canto, na Vila Lobos, que elogiou a canção Luz justamente por isso, por ela. Eu lembro que ele falou sofisticação com simplicidade ou simplicidade com sofisticação, alguma coisa assim. E eu lembro que fiquei muito satisfeito com esse elogio que ele deu e com esse... Eu acho que ajudou a sedimentar isso que eu estou falando para você agora. Ajudou a internalizar dentro de mim, a abraçar a simplicidade na música e fora dela. Legal. Pessoal, então acho que é isso. A gente teria o espaço agora, que eu reservei nas outras entrevistas anteriores para o nosso convidado mostrar um pouco da sua música, mas o Roberto Miller me deu uma explicação muito justa, que esse é o momento precioso da sua filha de seis meses para dormir, tirar aquele precioso sono. Então, justo, a gente vai respeitar o momento. Quem quiser... Obrigado. Bom, então, antes da gente dizer, da gente se despedir, eu vou pedir para você indicar os canais que você participa, o seu canal, para ficar aqui sempre registrado. Essa conversa vai estar no YouTube também com os links. Então, por favor, Roberto Miller, fala para nós como é que a gente acha esses canais. o Girafa Laranja é muito fácil de achar, é só procurar realmente Girafa Laranja no Google e o Google já mostra para você YouTube, Spotify, Instagram, a coisa toda. O meu canal pessoal, infelizmente, eu estou passando por esse problema que eu acabei de falar de não ter escolhido ainda o nome artístico do projeto. Então, ele está com o nome provisório lá, que se não me engano é Rob Blank, mas enfim, eu vou até te pedir para publicar isso no Instagram, coloque o link, que acho que vai ser mais fácil de eventuais interessados acharem apoio. Obrigado. Então, são basicamente essas duas frentes aí, o Girafa Laranja e o YouTube e tem muita, como eu falei, bastante coisa minha publicada no canal do Alexandre Magalhães também. Joga no YouTube professor Alexandre Magalhães Baixo ou Alexandre Magalhães Baixo e se encontra lá. O canal do Magalhães também tem muita coisa da escola, o professor presente demais ali na história da Vila Lobos. Ele foi o criador do Fest Vila, foi o cara que idealizou esse festival e ele tem o nome dele importantíssimo na história da Vila Lobos, né? Tem que prestigiar o trabalho dele. Com certeza. É, com certeza. É, sem sombra de dúvida, o melhor professor de música que eu já tive e o meu mentor musical também. então, tem uns videozinhos lá com ele também. E eu não poderia deixar, não poderia encerrar essa entrevista também, até foi uma coisa que eu, quando você fez a pergunta eu pensei em falar mas perdi a oportunidade. Você falou, você gravou tudo sozinho, não sei o que, não, 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 mas enfim, foi um projeto dentro de casa e teria sido impossível sem a valiosíssima ajuda da minha esposa Natália, que é muitíssimo paciente com os meus empreendimentos musicais aqui. Deixa eu fazer uma bagunça dentro de casa que você não imagina puxando o cabo para lá e para a casa e um monte de coisa. Então, um beijo, meu amor. Legal. Roberto Miller, obrigado por ter participado dessa entrevista. Vai estar registrado aqui no Instagram, no YouTube da escola, quem quiser conferir em outra hora. E obrigado a todos vocês também que assistiram até aqui. Semana que vem a gente continua a nossa série de entrevistas. vai ser com a banda Dulcinea, que ganhou, ficou em segundo lugar no sete de ano de 2017. Então, a gente vai divulgar aí nesse tempo. E, novamente, vou fazer o convite para sábado, o canal do YouTube da Vila Lourdes de vocês conferirem o ressalto de canto popular e canto lírico da professora Isabela Vieira. Beleza? Roberto Miller, um grande abraço. vou assistir tudo e recomendo que assistam também. Professor Isabela, manda muito bem. Maravilha, um grande abraço para você, um grande abraço para vocês que estão aí. Boa noite, feliz 2021, saúde para todos e vacina também para todos, né? Amém. Eu que agradeço de novo, Pedro. Um abraço. Falou, um grande abraço. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Você também.